Não está em causa, nós vimos o lance, sabemos-me disso bem, é aquela situação que aconteceu, em que a nossa opinião pessoal, dissemos lá no relato, dissemos lá no autocarro, continuamos a dizê-lo agora e agora, é que o Rui fez aquilo que tinha que fazer, defendeu a bola, para mim não há grande penalidade, muito menos a expulsão, é simplesmente acontecer. No entanto, há pessoas que falaram, pessoas que disseram que o Rui provocou a expulsão, que colocou esse lance, e mais grave ainda que teria já assinado pelos chaves. Não está em causa ou assinar pelos chaves, até pode assinar pelos chaves, pode assinar pelo quem quiser, tudo depende de um bom contrato e as pessoas têm que se convencer com um jogador de futebol, é assim que tem que funcionar, mas o que interessa é que, dito neste contexto, deixa em dúvidas a integridade moral, intelectual e, acima de tudo, claro, profissional de um jogador. Eu gostaria de entender, no final, nesse sentido, existe algum contato entre o Rui Nadeu e o Chaves? Fala-se, inclusive, é que existe um contrato de promessa. Não, não, não existe nada, inclusive, eu já recebi alguns contactos de outros clubes, tanto da segunda como da primeira, e do Chaves não recebi nada, é completamente falso. Isso, infelizmente, no futebol fala-se muita coisa em vão, ou o que dá jeito na altura falar, porque, infelizmente, perdemos o jogo, se não tivéssemos perdido o jogo, portanto, as coisas que saíram já sobre mim, outros colegas meus, caso a gente tivesse ganho o jogo, não se teria falado nada disso, mas, infelizmente, o futebol é assim e não há que ligar a estas coisas. Obviamente que essa situação, o falarem, deixa um bocadinho magoado, porque o seu profissionalismo e aquilo que deu em campo em favor do clube que representava esta época, magoa sempre um atleta que tem brilho profissional. Sim, mas estas coisas acontecem muitas vezes, e se calhar nestas divisões ainda acontece com mais regularidade, mas o que interessa é a opinião que os meus colegas têm em mim, os treinadores, todos eles, como eu, confio plenamente, eles também confiam em mim, e isso é que me interessa. Rui, uma coisa, e pelo menos é o meu pensamento que eu tenho, e sei que o Rui vai confirmar, porque se eu faço essa leitura de si, você fala muito isso melhor, que saiba em que eu não penso. Mesmo que, eventualmente, parece que assim, dá para os Chaves, até ao último minuto desta época, defenderia com um brilhantismo e com muito rigor a camisola do Mirandela. Claro, eu penso que demonstrei alguma, a minha qualidade aqui no Mirandela, foi com muito orgulho que vesti esta camisola, infelizmente já não o posso fazer mais nesta época, por causa do tal lance que aconteceu, mas com muito orgulho vesti esta camisola, e quem sabe voltar a vesti-la, nunca se sabe. Eu diria que há males que vêm por baixo, porque o Rui sabe a opinião que eu tenho em relação à sua qualidade, sabe também a opinião que eu tenho em relação ao Tiago, se calhar, acaba por ser, mal para si, obviamente, porque o jogador não gosta de ser expulsado, mas acabam, se calhar, os deles do futebol, que muitas vezes são tão malandrancos, por possibilitar, porque de outra maneira, o Tiago não teria oportunidade, porque mesmo, sendo um jogo já com estas características todas, mais do que nunca, agora, precisamente, e se talvez não serveis com o Tiago. E isso vai possibilitar a possibilidade, ou seja, permitida a redundância ao Tiago, de também assumir o jogar numa equipa fantástica, porque temos de reconhecer. É verdade. O futebol é mesmo assim, às vezes acontecem expulsões, acontecem lesões, que dão oportunidade a outros colegas, tanto pode ser o Tiago, como pode ser o Riqui, e o que jogar, eu penso que vai jogar muito bem, porque são excelentes guarda-redes, e trabalham todos os dias com o Finco, para que este dia chegasse, portanto, e se páscava o Míster decidir qual dos dois vai chegar, mas penso que qual for a escolha do Míster, vai ser boa. O Rubens Alvesense, bem substituído, sendo que a sua baliza, porque até este jogo, é a sua baliza, está bem defendida. Sim, está bem, está bem, são dois colegas que nunca baixaram os braços, trabalharam todos os dias, não é fácil a posição guarda-redes, porque quando joga, só joga um, só se acontecer, ou leisões, ou mais exibições, ou expulsões, e eles sempre foram bons colegas nisso, porque sempre mostraram profissionalismo, trabalho, e quando isso acontece, também, também não me deixa a mim relaxar, não é? Exatamente, é bom para o titular que haja boa concorrência com a competitividade. Eu já sei que tem alguns, sei que não vai dizer para onde é, como é que está, como é que é que é que é que é que está. Não, porque não é nada ainda em concreto, portanto, é uma fase muito, muito complicada. Tem que decidir o que é que é melhor para mim e é isso que eu vou fazer. não me falhou em nada, se alguma pessoa alguma vez me perguntar por o Miranel se eu vou falar bem, eu vou aconselhar, que é um bom clube, boas pessoas estão à frente do clube, tivemos, tive um excelente balneário e tive uma excelente equipa técnica e é um clube a aconselhar. Agora, em relação, em relação a mim, é claro que vou querer voos maiores, como qualquer pessoa, não é? E porque tem qualidade e o Jogura S automaticamente não vai desperdiçar. Claro, não vale, isto foi, aproveitei, esta oportunidade me deram para relacionar à minha carreira, penso que assim eu consegui com a ajuda de todos os meus colegas e pronto, é por aí que eu agora quero ir e pronto, tentar apanhar voos maiores e tentar chegar a ir lá acima outra vez. Era uma boa recordação de Mirandela? Claro que sim, claro que sim. Gente boa, boa comida? Gente boa, boa comida, receberam muito bem, sem qualquer problema e só tenho a dizer coisas boas. Agora, tenho que vir com a esposa e com os restos familiares curtiram a festa dos bombos da senhora do Alvaro. Pois é, é que vai dizer assim, bola-se que esta terra é mesmo fantástica. É, só falta isso, já conheci o frio de Mirandela, estou a conhecer o calor, as pessoas são fantásticas e como já falamos a comida também. Portanto, agora só falta conhecer essa festa que tantos já me falaram. Luí, quero deixar alguma coisa, porque penso eu que será a última vez que iremos conversar, será a última vez que as suas palavras irão ser dirigidas diretamente para os órgãos sociais de comunicação da região, a menos que haja uma taça de Portugal, e esperemos bem que sim, para voltarmos a ver cá, ou não, mas de preferência de nazionado ou castigado ou não a opção para a taça porque se vier a jogar principalmente com as equipas transbontanas sabemos que é muito difícil porque sabemos da sua qualidade na baliza. O que eu tenho mais a agradecer principalmente aqui em Mirandela é a forma como me receberam e como não deixaram que falhasse nada. É isso que eu levo daqui, guardo comigo, se algum dia me perguntarem o que eu posso dizer é que é uma terra e um clube que não falha nada. É capaz de resumir a época numa frase curta? Assim, um bocado de chofre, mas enfim. Foi uma época, como é que eu ia dizer isto? Eu tenho aqui uma palavra para subir, mas ela não está fácil. Grandiosa, uma época grandiosa. Eu acho que é o que eu tenho mais, se eu começar mais rápido, é isso que é uma época que... Inesquecível. Inesquecível, inesquecível, pronto, faltou-nos a pontinha de sorte. Não nos podemos esquecer de uma coisa química, portanto, uma equipa com leitos e dos jogadores de qualidade, com estrutura, com estalectos dizendo a futebol, por resto, depois miúdos. É muito difícil acertar a minha versão. Não podemos levar-lhes a mal porque isto é perfeitamente normal e equipas com mais poderio, não indo mais longe. A possibilidade ainda do Benfica de vir a acontecer isso em relação ao futebol com o Porto, mas se não acontecesse o Benfica segurado, o Porto já perdeu o campeonato. E, no entanto, não vamos comparar a equipe do Minandana com o equipe do Porto. Claro que sim. Não é fácil. Penso que o nosso campeonato deve-se, deve-se ao nosso mérito e só isso mesmo, só o nosso mérito. Não é mais nada. Estou satisfeito. Alguma coisa? É só. Um grande abraço. O meu amigo já sabe que eu precisar deste seu amigo manda. Eu acho que acho que tem um cartão de me dê. Deve, acho que sim.